Então vamos inventar uma receita Hoje nós estamos em casa sozinhos Eu estou começando esse vlog Hoje é domingo, dia... Vale que dia é hoje? Dia 5, 5 de fevereiro Vamos começar esse vlog Eu vou aparecer daqui a pouco Eu vou inventar aqui essa receita Que é bem simples Vou usar tipo a receita da crepioca Mas com aveia Então vão ser 4 ovos Vou colocar 4 colheres de aveia Comprei essa aveia aqui Eu vou usar 4 colheres Vou tirar a aveia aqui do saco Vou colocar nesse pote Pra guardar mesmo Então vai Tem os 4 ovos já Vou colocar 4 colheres De aveia Cortei os tomates Tipo uma massinha E... ui! Faz parte E vou colocar a sardinha Ah, a mamãe já tirou Próximo que eu tiro Tem outra A próxima vez que a mamãe fizer Eu tiro Ô mãe, e esse daqui? Sujou Não, filhão Não, filhão Eu vou mexer aqui Senão vai derramar de novo, né? E vai pra sardinha Daqui a pouco eu mostro pronta Deixa eu te contar O babado é forte Que negócio gostoso Eu já comi esse que tá aqui embaixo Que tá meio quebradinho E esses aqui ficaram perfeitos Ó, tem uma mãozinha aqui Tá muito gostoso Se eu não tivesse uma vida saudável Eu comeria normalmente isso aqui Com ketchup Tá muito gostoso Muito gostoso E é muito simples de fazer Eu não procurei ainda Se tem essa receita por aí Em algum lugar Mas com certeza deve ter, né? Mas se não tiver, agora tem Faz aí em casa Depois me diz se você gostou Vamos continuar esse vlog Eu vou tentar gravar a semana toda O que acontecer por aqui Eu vou aparecer e vou mostrar E quando for no próximo domingo Eu coloco esse vlog no ar, tá certo? Só a pessoa aqui comendo uns pedacinhos Assistindo o filme O papaizão ainda não chegou Aquelas roupas ali Eu tenho que lavar essa semana Na minha mãe Vai dar certo Ó, coisa linda É hora de ouvir uma história Nesse livrinho muito bonitinho Vamos lá Um bebê nasceu Dia Segunda-feira Dia 6 Eu acho que é 6 Não lembro Eu acho que é 6 É, dia 6 Tem um lixo ali Que eu tava varrendo Já fui lá embaixo Já comprei pão Já fiz umas compras Aqui na mesa Vou mostrar agora E vamos agora tomar café E daqui a pouco Fazer o nosso culto doméstico Que é o devocional Já fiz a leitura dos livros Não gravei hoje Eu tô com sono Tô com bastante sono Mas Vou fazer tudo isso E não vou deitar mais agora Só mais tarde Ontem à noite Ontem à noite Eu me pesei Eu não gravei Porque eu já tava indo dormir Aí eu coloquei bateria Na balança E me pesei E eu já perdi 3 quilos E 4 gramas Então eu tô muito feliz E daqui a pouco Tem exercício E eu vou filmar um pouquinho Pra você participar também Como é que tá o foco por aí? Hum? Vamos continuar Pra manter a saúde E disposição Pra viver, né? Bem Vamos lá o que eu comprei Comprei pão Comprei uma bandeja de ovos Cheiro verde Que eu acho que chamam de salsinha, né? Talvez na sua cidade Comprei também duas cebolas Aí eu comprei Eu esqueci o nome desse negócio, gente Mas eu sei o que é Eu esqueci o nome Comprei dois Comprei limão Laranja Os meninos estão gripados Os dois E comprei Batata doce Foi só isso mesmo Pra começar a semana Foi aqui embaixo mesmo Nem dá pra comprar muita coisa Porque não dá pra trazer Saco, né? E os ovos Eu fui com a Belinha lá embaixo Eles estão lá no quarto Se danando Brincando Eu vou preparar aqui A merenda deles Alegre cantarei louvores ao meu Rei Glória dele Então, agora Agora é onze Agora é onze e vinte Eu já tô pronta pra fazer o exercício Já me arrumei E vou fazer agora Lá na sala Os meninos estão assistindo televisão Mas não tem problema Eu ligo o computador E coloco no mudo Como eu já sei os exercícios E não precisa ouvir Porque eu já ouvi já duas semanas Os mesmos exercícios Eu vou só botar no mudo E eles assistem televisão Enquanto eu faço o exercício Pra você ver como é prático E você faz em qualquer lugar Não vou fazer aqui no quarto Porque eu já liguei o computador lá E lá o espaço é maior Mas se eu quisesse fazer Eu fazia aqui no quarto Como eu já fiz outras vezes Então vou lá começar agora Que eu tenho ainda que fazer Outras coisas agora de tarde Tenho que lavar uns lençóis E tenho que ir num lugar Muito especial Que depois eu conto pra você Quando tudo der certo Então vamos lá Por hoje é isso Ó, como sempre Pingando Agora eu vou preparar o almoço Vou fazer batata doce Sardinha Que eu comprei duas ontem E umas verduras cruas mesmo Tomate Tomate e pepino Tenho que resolver alguma coisa ainda E qualquer novidade Eu volto aqui pro vlog Partiu lavar roupa É só lençol mesmo Tenho um monte de roupa pra lavar Mas eu não sei quando eu vou Na minha mãe lavar na máquina lá Então tenho que tentar Resolver por aqui mesmo Eu lavo aqui E estendo aqui Nesse varal Ou nesse varalzinho aqui fora Que cabe pouca coisa Os vizinhos todos estendem assim Então vamos lá, né? O Jardim Secreto Eles acharam um filme lindo O nome do filme é Jardim Secreto No Jardim Secreto E agora nós vamos almoçar A mesa tá precisando de uma limpeza urgente É porque tá sem toalha e suja muito rápido Olha pra desenhar nela Pra limpar mais tarde Vem gente, anda E o nosso almoço é batata doce Tomate Pepino E sardinha São três horas da tarde Eu já lavei as roupas Me arrumei E tô indo num lugar muito importante Só que eu não vou contar agora Quando eu chegar Aí eu conto pra onde eu fui E o que eu fui fazer Mas Eu espero que eu volte com uma boa notícia Cheguei Com a novidade muito feliz Muito feliz Eu fui numa escola Pra matricular os meninos E deu tudo certo Graças a Deus Graças a Deus Deus preparou a providência Assunto pra um outro vídeo De um testemunho, né? Da escola dos meninos E eu fui lá As pessoas foram muito gentis comigo Foram mesmo preparadas por Deus É uma escola maravilhosa É, sabe assim O jeitinho que Deus prepara É perfeito É perfeito A vontade de Deus é boa Perfeita e agradável E viram muitas novidades, né? Agora Os meninos estudando Uma escola nova Uma escola muito abençoada Eu não vou falar muito sobre isso agora Porque eu ainda tô ainda na flor da pele Tem que resolver muita coisa Tirar xerox Esse material escolar Que eles ainda não têm É outro milagre Que Deus vai providenciar Porque se Ele providenciou a escola Vai providenciar o material Na verdade Nosso Deus é Deus de milagres completos Então Eu vim aqui mesmo Pra falar que deu tudo certo Que eu tava muito ansiosa Eu tava muito Assim Eu tava até com medo Sabe assim Aquele Aquele nervosismo De você sair de casa De você resolver uma coisa Que é tão séria Mas deu tudo certo Foi uma bênção E ainda essa semana Eles começam a estudar Porque as aulas já começaram Eu tô muito feliz E eles também estão muito felizes Muito felizes Quero muito agradecer a vocês Meninas do nosso grupo No WhatsApp As meninas do Blog Cristão Que me ajudaram muito ontem Oraram comigo A Patrícia Que ficou comigo o tempo todo Conversando Me dando dicas De como eu podia fazer na escola Como eu podia falar com o diretor E tudo deu certo, amiga Ontem a gente conversou A tarde toda Eu e a Patrícia E hoje eu me acordei Disposta mesmo A resolver E de manhã Eu já começo a providenciar Não tinha um real Na matrícula E Deus providenciou Usou uma pessoa Que é benção Na nossa vida Sempre tem sido E continua sendo Uma pessoa que Deus usa Pra nos abençoar Essa pessoa É muito, 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 muito Especial pra nós Deus sabe E ela também sabe Que o que ela faz por nós Só mãe pra fazer mesmo Coisa de mãe mesmo E eu tô muito feliz Porque Eu tava tão preocupada Mas Deus Ele é lindo Deus Ele é lindo Ele permite que nós passamos Pelas dificuldades Pra que nós nos aproximemos Dele Pra que ele venha Afojar o nosso caráter E fortalecer a nossa fé E os meninos estão Cada dia mais crentes Mais orando Só Deus mesmo sabe O que a gente passou O que a gente tem passado Mas a vitória é nossa Em nome de Jesus A vitória é nossa Em nome de Jesus Esse vlog vai ficar Bem animado Durante essa semana Sim Quase noite Eu ainda tô aqui Editando esse vídeo Ele ficou Meia hora de vídeo Foi a semana todinha Tipo essa Que eu tô filmando agora Aconteceu muita coisa Se você ainda não assistiu Esse vídeo Eu vou deixar o link Aqui em cima Vou botar esses livros aqui E colocar esses perfumes No lugar dos livros Olha como ficou Falta só eu cortar essa tira Então ficou assim E aqui ficou assim E deu uma arrumada lá em cima Também Amanhã eu vou terminar De arrumar aqui embaixo E ali Mas aqui ficou organizado E lá em cima também Ali a minha plaquinha Lá em cima tem uma foto E lá em cima tem uma foto nossa Essa parede eu quero decorar ela Mas Tô sem ideia No momento Então ficou assim Jesus Já é outro dia Terça-feira Papaz eu inventou Ontem uma faxina Na cozinha Acabamos tirando o armário Debaixo do fogão Já arranjei uma pessoa Pra levar Agora eu tô limpando Essa bagunça Que ficou aqui Tava dentro do armário Essas coisas aí E ele vai resolver Como é que vai ficar Aqui o micro-ondas Tá aqui Por enquanto A geladeira foi pra ali Nós ficamos agora Sem armário embaixo Porque tava juntando Muita sujeira Por Atrás era sem fundo Era aberto o fundo Aí tava entrando Muita barata Aí a gente preferiu Abrir mão do armário Tava por aí Essas louças A de ontem Tava dentro do armário Tem que lavar A bagunça tá grande Mas vai dar certo Quando tiver tudo Arrumado por aqui Eu volto pra mostrar O milagre Arrumada Pessoas comendo Aí tem aquela bagunça ali E faltam só as louças aqui Mas a cozinha já tá limpa Só lavar essas louças Aí eu vou Lavar As coisas do Da geladeira O papaizão lavou a geladeira E tem que lavar aquilo ali Aí pronto Resolvido Eu ainda não fiz o áudio Quarto eles estão arrumando Então vou fazer o áudio Daqui a pouco E o exercício Eu vou tomar De café da manhã Esse da Nune Já coloquei aqui E vou pegar uns morangos Que a Bel tá com tudinho Pra ela E o Berto tá comendo Uma panquete que eu fiz ontem Aí sobrou Tá boa Bé É bem facinho Eu mostrei no vídeo Porque eu tava Na hora da faxina da cozinha Eu tenho de madrugada Aí eu fiz essa panqueca Pra eles comerem Era tarde já E eu não consegui filmar Mas depois eu faço a receita Se você quiser Enfim Coxa trocada Eu vou abrir a balança Pra mim Me pesar Que nesse vlog Eu ainda não me pesei Então eu vou abrir aqui Ajuda aqui filho Tira aqui a mamãe Essa balança eu tenho ela Há mais de Dois anos Eu comprei ela Da primeira vez Que eu comecei a Reeducação Tô com só luz A reeducação Foi na Americana Foi Acho que foi uns Trinta reais Aí dá a bateria Ó Eu pego a bateria Do papaizão Que eu não tinha pensado Nisso antes Do afinador dele Porque ele ainda não Comprou a minha bateria Ai que só luz chato Deixa eu ver aqui Aí pronto Ó Aparece o número Vamos se pesar Olha só Diminuímos Alguns Olha só Já diminuímos Alguma coisa 76 Justinho Vou fazer o exercício Agora Então eu vou lá Pra sala Daqui a pouco A gente se vê de novo No almoço Tomate Cebola E pimentinha de cheiro Aí eu vou botar Dois ovos E misturar E fazer uma omelete Masse E limão A omelete ficou pronta Coloquei desse lado O creme Que sobrou de ontem E o meu lado Não tem creme Vamos almoçar Preciso limpar Esse fogão Que tá uma bagunça A mesa já foi limpa Mas ela se suja de novo Porque o vidro é assim Quem vai orar Pra gente almoçar? Vamos? Vou encher Perder o meu tesouro Perder o meu tesouro Perder a minha Perder a minha Vai orar Vai ser uma brincadeira Vai, ora Vai O que que eu ora? Perder Vou orar então Tá bom? Pazinho querido Nós te agradecemos Senhor Por esse alimento Meu Deus Abençoa meu pai A cada família Senhor Que nunca vinha a faltar O pão de cada dia Meu Deus Obrigado por tudo Senhor Muito obrigado Em nome de Jesus Amém Amém Nem acredito Que eu consegui Deixar essa pia Brilhando Demorei Quase uma hora Por isso que eu nem gravei Era muita louça Mas graças a Deus Deu certo Consegui Agora eu vou lá Pro blog Escrever um assunto Bem legal Que vai ser De um próximo vídeo Sobre a submissão Da esposa cristã Então eu vou lá Pro blog E quando terminar Esse vlog Eu vou deixar o link Desse texto Aqui embaixo No vídeo Pra você ir lá Conferir também Antes de eu ir lá Pro computador Pra a noite Ficar pronta Lanche da tarde Pão com queijo Meu lanche da tarde É batata doce Vou pegar essas polpas Vou fazer um suco Pra eles Vou fazer nesse copo Aqui mesmo Coloca a polpa Aí bota a tampinha E balança Até virar suco Essas duas polpas De acerola Já escrevi no blog O texto que eu falei Que ia escrever E é isso Olha só Como é que fica Depois que eu balanço A polpa derrete na água E faz o suco Quando eu não quero sujar O liquidificador Bom dia E quando o sol Entra pela sua janela Sem pedir com licença É o jeito Vai voltar Vamos cuidar Vamos cuidar na vida Daqui a pouco Que eu apareço Hoje já é dia 7 De fevereiro Quarta-feira Olhando umas fotos Aí lembrei de gravar Pra você dar uma olhada Também Olha essa pessoa Gente Eu já fui muito magrinha Essa aqui é a Carol Sempre marmotosa E essa sou eu Pois é Não tem data aqui Mas acho que eu tinha uns 13 anos 14 anos Eu era muito 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 magrinha Mas deixa eu mostrar uma Que eu era bem gorjinha Eu emagreci Depois dos 10 anos Ó Que também tava bem magra Bem magra Bem magra Que é a Carol A Camila E uma amiga nossa Angelina Deixou Que é Uma tia falecida Já Irmã da minha avó Ela parece com a minha avó Cristina Se você já viu minha avó Em algum vídeo Diz aí se ela parece Eu acho que parece Muito Essa é a Camila E dois meninos da igreja A Carinha e Davi Mas eu quero mostrar uma Que eu era bem gorjinha Pera aí Olha só Que eu era gorjinha Olha essa Aqui a minha avó A minha benção Eva, Carol A avó E a Angelina De novo Ó Como eu era gordinha Tá vendo Mas quando eu fiz 10 anos Aí eu comecei a fazer natação A minha mãe Como parece Como eu pareço com ela Aqui sou eu Foi no meu ABC No dia do meu ABC A minha mãe E eu Aqui o meu ABC Tava olhando aqui Essas fotos aí Tinha esquecido Que tava fazendo vlog Aí lembrei E vim mostrar pra você Um pouquinho Deixa eu achar Ó Como eu era Como eu era Arengueira Olha o jeito Essa aqui Puxando A blusa do Joab Sou eu Quando eu começo A olhar essas fotos Eu não quero mais parar É muito bom Ver recordações Já gostava De um telefone Tá vendo Olha como era Gordinha O busto Da pessoa Olha essa Tem eu Aqui nessa Eu sou essa De vermelho Aqui embaixo Qualquer dia Eu faço um vídeo Só mostrando fotos Antigas Deixa eu cuidar Na vida aqui Que tem que fazer Almoço Exercício Áudio Devocional com os meninos Então Partiu Fui lá No gosto Todo dia invento Um prato novo Hoje eu coloquei Dois ovos Duas colheres De aveia E duas colheres De tapioca Farinha de tapioca E coloquei queijo Aqui dentro Mas ficou assim Ela fica sempre bem crocante Eu acredito que seja Por causa da aveia Vamos experimentar Ver se tá boa Né Vamos lá Sinceridade em pessoa Olha se tá bom Tá bom Como o resto Então Tem gosto de queijo De queijo De queijo Tá bom então Aprovado Quer provar Tá vai Ele vai provar Ó O Beto aprovando De verdade Fala Abra o olho Márcio A melhor panqueca Que eu já comi Pronto Ele disse que é uma panqueca Tá com gosto de panqueca Gente Aprovado O almoço Tá aqui É minha ajudante Eu sempre esqueço O nome das coisas Vou colocar isso aqui Pra cozinhar Junto com a batata Vai Bebel Bota Tá bom Só metade Só metade Acontece Eu encontrei esse temperinho No mercado É Ó Da pessoa É bem gostosinho Tem uns pedacinhos De 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 coisas Ó Eu sei que é industrializado Eu sei que Que não faz bem Eu sei que Mas é bem gostosinho A gente usa com moderação Né As vezes Quando é a Bela Que bota Né Coloca só metade Aí a outra metade Eu vou colocar no frango Fica bem gostosinho Aí já não precisa Colocar sal Esse tempero Ele já Salga a comida Depois eu mostro a caixa Eu sei Meu querido Mas isso torna a traição Pior ainda Será mais difícil Do que pensa Aquele 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 Eu vou cortar O pepino E botar Limão No alface Olha o tamanho Desse limão Gigante Vou usar Só metade Que é o meu Eu não lembro O nome Desse negócio Agora Mas eu vou botar Aqui Que é o do Bergui Vou colocar O alface Dele A Bela Já levou A dela A gente Tá comendo Assim Todo mundo Come a Mesma Coisa Eu quero Limão A Bela gosta De limão Mas não gosta De alface Aí eu pingo Só um pouco De limão No dela Ainda não Apareci Nesse vlog Mas eu vou Aparecer Aqui a pouco Eu tô Eu tô É especialmente Especialmente Para aves Batatas E carne Depois eu mostro O resto Esse aqui O link deles É só procurar Lá Pitada Natural Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 nossa vida aqui no youtube e essa pessoa mesmo de longe mesmo sem nos conhecer tem se deixado ser usada por deus e ela me perguntou sobre o material me perguntou sobre a escola e eu falei sobre a escola que tinha dado certo mas que eles não tinham material ainda então ela vai e pede a lista deus sabe o quanto a gente tem orado pode parecer bobagem mas pra gente não é é o colégio dos nossos filhos e quando a gente não tem pra gente tudo bem mas quando falta para os nossos filhos dói 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 muito e tem doído muito isso em mim eu não poder fazer isso por eles o mínimo que é o material escolar e a escola mas sabe você você vê o cuidado de deus você vê deus assim com cada detalhe é por isso que eu digo sempre que deus ele é perfeito ainda que a gente não entenda ainda que a gente diga que não tem solução que não tem jeito mas deus vem e ele dá um jeito que você fica como assim deus como foi que aconteceu e eu tinha que contar pra você aqui eu tinha que vir falar porque como eu contei da tristeza eu tenho que contar da alegria tô chorando mas não é de tristeza tô chorando de gratidão tô chorando de alegria porque o senhor ele tem realizado aquilo que ele deseja para nós eu queria que eles estudassem em outra escola mas não foi a que eu queria foi a que deus quis o material escolar eu não tenho condição nesse momento nós não temos ontem eu papaizão como é conversamos oramos é nós dissemos ontem eu não posso fazer nada só preciso esperar e confiar é só ele que trabalha eu fico em casa com os meninos eu não posso trabalhar porque não tem quem cuide dos meninos então a gente vive do cuidado de deus e eu tenho visto nós temos vivido o cuidado de deus como eu falei no vídeo anterior as nossas tribulações momentâneas elas nos trazem mais perto de deus elas nos fazem chegar mais perto dele e viver realmente coisas que a gente não viveria se tivesse tudo muito bem tudo muito fácil e hoje ainda é quinta-feira e eu vejo assim deus trabalhando nessa semana deus tem feito assim coisas lindas coisas lindas é que eu não podia fazer que eu não tinha para dar mas deus ele tem usado pessoas e pessoas assim que que eu sei que olha gente é não é qualquer pessoa que deus usa ele vai usar quem tá com o coração aberto para ser usado ele vai usar quem tá com o coração aberto para obedecer eu estar aqui no youtube eu preciso estar de coração aberto para falar aquilo que deus quer que eu fale não é qualquer pessoa que vem e diz assim ah vou 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 falar com essas pessoas que eu não conheço falar que deus é bom mas deus ele vai usar você se você tiver com o coração aberto para obedecer e essas pessoas que têm nos ajudado são pessoas que realmente você vê que que são mulheres de deus que estão dispostas a obedecer o que deus manda a tirar o seu pouquinho porque são pessoas que não tem muito mas tem tirado pouco que tem para abençoar outra vida e é isso que nós precisamos ter isso nós precisamos ser é obedientes e disponíveis a também ajudar outras pessoas pessoas hoje sou eu amanhã pode ser você pode ser outra pessoa e eu preciso estar com o coração aberto para abençoar essa pessoa que que deus ele possa tocar no nosso coração que nós possamos ser úteis úteis como eu ouvi hoje a grace falar um vídeo que eu assisti da grace brígido missão é isso é você tirar o pouco que você tem e dividir com alguém que nós possamos ser missionários que nós possamos levar o índio do senhor não só com palavras mas com atitudes que para alguém pode ser besteira material escolar mas para a gente é o que a gente precisa nesse momento então foram pessoas que estão de coração aberto para obedecer a voz de deus e o chamado o índio né o índio que elevar o amor de deus as pessoas e eu tô eu tô sem palavras eu ainda não disse para os meninos eles vão fazer aquela festa quando eles souberem porque eles estão orando muito por isso depois eu vou mostrar para você a caixinha que eles fizeram de oração que eles colocaram o pedido de oração e nós temos orado nessa caixinha é para abusar a fé deles é para aprimorar a fé deles para eles saberem que deus cuida deles isso é muito importante para a criança sei que eu já falei demais e o vlog vai continuar até amanhã e eu creio que deus está cuidando de tudo cuidando de tudo como as meninas falaram no comentário no vídeo anterior que elas criam que no próximo vídeo hoje está contando o testemunho e aqui estou eu já contando o testemunho do que deus tem feito eu tô muito grata ao senhor muito obrigado muito obrigado deus ele cuida nos mínimos detalhes nós só precisamos crer confiar e descansar no cuidado de deus hoje eu comprei frango até que enfim na quinta-feira comprei frango lá embaixo toda a vida que eu ia comprar já tinha acabado mas hoje deu certo eu separo esses pedaços aqui que o papai gosta que é para fazer para ele ele não gosta dos miúdos já falei nisso em outro vlog então eu faço os miúdos para gente vou botar limão já cortei aqui o limão esse eu guardo e esse eu faço para gente almoçar hoje e no jantar eu acho que eu vou fazer uma sopinha um caldinho de frango não sei ainda mas eu vou fazer esse aqui agora esse aqui eu vou guardar uma vasilhinha na geladeira para congelar vou cuidar aqui louça lavada agora vou fazer meu exercício antes do almoço tá pronto hoje eu preciso sem falta limpar esse fogão almoço pronto é alface frango cozido e batata doce também batata branca aqui tá dizendo no computador quer dizer então que vai chover mesmo vai chover com que trovões ah vai chover com trovões depois tá bom boa noite tchau tchau fogão limpo limpei ontem à noite mas nem filmei que já era noite já fazendo aqui a minha panqueca de sexta-feira até que enfim chegou a sexta-feira glória a Deus vamos daqui a pouco tomar café então sexta-feira chegou uma semana a mais de exercício concluída graças a Deus Deus tem me dado força para fazer tem dias que realmente nosso ano tá pouco mas a gente vai faz sem vontade no meio do exercício já tá com vontade de fazer e consegue terminar o exercício todo dia é tem sido dias de desafios né a alimentação muda um pouquinho não dá para comer as mesmas bobagens de sempre eu tô há três semanas sem beber refrigerante para minha vitória muito grande eu ainda não vejo diferença no meu corpo mas eu já sinto dentro de mim menos peso é pode parecer pouco mas já foram quatro quilos né me pesar de novo acho que segunda-feira para eu ter uma base da terceira semana aí começa uma nova semana eu vou fazer um vídeo específico explicando sobre como é os exercícios como é os vídeos como é o sistema do programa Mamãe Sarada então agora eu vou para o meu exercício né já tô aqui pronta para o exercício eu acho bom porque eu não preciso sair fora desse jeito né não preciso sair de casa tipo se fosse para uma academia eu tinha que me arrumar todinho para sair e aqui não eu me arrumo de qualquer jeito mesmo tô pronta vou para a sala eu tenho feito na sala esses dias o exercício porque eu me sinto mais à vontade lá na sala e até pelo calor porque aqui tá muito quente o quarto tá muito quente então lá na sala o vento é melhor então eu vou lá vamos lá comigo acompanhar mais esse dia eu acho que vou terminar esse vlog hoje mas até o final comigo eu digo para você que eles fazem se nós ensinarmos é porque eles fazem eles estão lá na sala assistindo mas o quarto deles está arrumado ó não está arrumado como um adulto arrumaria mas está arrumado ó eles arrumaram eles arrumaram aqui maram aqui até aqui eles arrumaram olha só não foi eu que arrumei foi eles os dois ele só assiste televisão depois que eles arrumam eu entro aqui no quarto duas vezes na semana para varrer e passar o pano como adulto faz mas até varrer e o pano eles passam e eles passam porque eles querem passar eles não querem assistir televisão eles tem que arrumar o quarto deles para você ter ideia olha só os sapatos lá embaixo foi eles que arrumaram não foi eu as roupas estão mal dobradas porque eles que dobram mas está dobrada lápis de cor no lugar brinquedos tudo organizados lá em cima é porque eles não alcançam aí eu que arrumo mas aqui está tudo organizado então amiga pode ensinar pode motivar que eles fazem sim se nós ensinarmos lá é o almoço está no fogo eu vou costurar esses dois ursos acho que esse aqui não está descosturado não está não só esse que está é o mario super mario ele é louco pelo mario gosta muito esse aqui estão bem velho já deve ter uns quatro anos esse mario e esse luid aí esse aqui está descosturando e eu vou passar uma costura nele agora a cor da linha que eu tenho vai dar certo daqui a pouco eu mostro tem quem diga que estava rasgado eu esqueci de mostrar esse rasgado aqui mostrei só esse e esse eu não mostrei mas estava super rasgado aqui estava todo rasgado ó não dá nem pra ver a costura tem só uma linhazinha aqui que dá pra ver peraí ver se foca bem aqui tá vendo aqui ó não dá nem pra ver que eu costurei essa linha branca aqui estava nele mas a que eu botei é essa daqui ó então mario cirurgiado como diz né operado prontinho ó pronto ficou só essa lasquinha né porque ele foi operado mas ó dá pra ver que estava rasgado assim tá vendo ó agora eu vou costurar aqui embaixo na perna dele daqui a pouco eu mostro cortei e dá pra acreditar que esse bicho estava rasgado essa linha branca é a linha dele mesmo aí eu passei uma linha todinha fechando ele ó deixei essa linha aqui pra você ver como eu costurei mesmo tá aqui a linha que eu costurei agora eu vou cortar esse pedaço que ficou e agora ele tá seguro de novo mas não dá pra ver a linha que eu coloquei ó fazer isso aqui me deu até uma ideia eu sei onde vem esse material quando eu puder eu vou comprar pra gente fazer aqui no canal uma almofada costurada na mão mesmo eu não tinha feito ainda porque eu achei que tinha que costurar na máquina mas como eu tô vendo que não fica nem a linha aparecendo dá pra costurar na mão sim e meu sofá tá precisando de almofada pra ficar mais bonitinho então foi isso vamos continuar essa sexta-feira eu vou daqui a pouco pra cozinha de novo polvo olha a situação que tá esse negócio desmontou todinho e já tava remendado agora desmontou o resto você viu aí é já era vai dar pra usar mais não misericórdia eu vou já gravar um vídeo agora eu vou daqui a pouco gravar vídeo tava ajeitando ele pra gravar mas aí ele desmontou essa parte e agora desmontou essa oremos mas vai dar certo vai dar certo e eu vim aqui pra mãe lavar roupa já coloquei umas na máquina e tem mais uns e tem mais esses três baldes então acho que vai ser umas quatro lavagens de roupa na máquina acho que amanhã eu termino né então deixa eu começar vou ligar aqui a máquina pronto ligada funcionou vou tirar essa máquina direitinho e ela acho que ela tem tanto tempo de uso que ela não obedece mais olha só não sai mais do lugar acho que ninguém aqui em casa nem notou isso essa máquina tá quebrada amor olha aqui vem cá olha aí ó ela não faz mais nada ó não ela vai funcionar só que ela tá bloqueada não não tira minha máscara não tira minha máscara é pedido logo cedo essa menina quer pedir uma coisa que começa com a letra P P de que? de com com começa com com é perto do P tem um corpo a letra é corpo e aí o resto? aí fala é copi tá tu quer o que Beli? quero que essa D de D L a co 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 Tu quer o que, Belinha? Que senhora deu o computador pro meu pro BR? O quê? Falava de dedinho, você não vai falar não. Vai. Ó, eu quero o computador, mas não, é problema de dedinho, não pode falar. Comércio de quê? De dedinho. Como é isso? Ai, você tá ficando bem, não sabe nem de nada mais. Ela quer o computador. Vai, fala. O computador, pra mim, é o pro BR. Pra quem, computador? Pra massa de dedinho, não pode falar não. E o que que tu quer com o computador? É, não sei. Se era pro dedinho, é pra mim, pro BR. O computador, pro BR, pro BR. Ai, eu ficava com a televisão e o BR do computador. Como pensar? Não, pra massa de dedinho, o que é que dá agora? Pra massa de dedinho, o que é que dá agora? Quando que nunca fica arrumado, eu vou arrumar agora. Daqui a meia hora, vamos dizer. Uma hora, no máximo. Vai ter alguma bagunça nesse lugar. Eu vou arrumar aqui, daqui a pouco eu volto. Pra finalizar esse vlog, que tá gigantesco. Com certeza. Se você ficou até aqui no final, é porque você gosta mesmo da gente. Daqui a pouco eu volto. Arrumei as roupas, graças a Deus. Uma coisa, esse negócio da Ecria. Esse vlog, a maioria dele é o lavando louça. Vocês perceberam? Hoje é sábado. Eu ainda não apareci, né? Mas eu vou já aparecer pra finalizar o vlog. E eu tô aqui na peleja, lavando as louças pra começar o almoço. Eu não aguento. Não, e isso, gente? Vou usar copo e prato de plástico. Não, não vou por causa do meio ambiente, porque eu não tenho jeito pra comprar todo dia copo de plástico, né? Mas, bora lá lavar esses pratos, menina. Amiga, vamos terminar esse vlog, que é da semana e já puxou pro final de semana. Daqui a pouco eu tô filmando aqui até domingo, né? Então, eu vim agora finalizar o nosso vlog. Agradecer a você por estar aqui até agora. Já deve ter mais de meia hora esse vlog, tenho certeza. E você ficou assistindo aqui com a gente todo o tempo, tudo que aconteceu essa semana. E eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. E grata ao Senhor. Grata a você por orar por nós e por se preocupar com a gente. Sobre o colégio dos meninos, eles não vão começar a estudar agora na segunda-feira, porque ainda faltam algumas coisas, mas o colégio já tá certo. Mas eles não vão começar na segunda, porque não é só o colégio. Tem merenda, tem mochila, tem laxeira. Então, essas coisas vão ter que ser resolvidas ainda, né? Nós estamos esperando no Senhor. Estamos correndo pra um lado e correndo pro outro pra resolver isso. Então, quando eles começarem as aulas, eu aviso com certeza. Não sei se vou fazer vlog na próxima semana, mas se eu fizer, eu aviso no Instagram. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, é o mesmo nome do canal, Um Casamento em Construção. Segue lá pra acompanhar, assim, ao vivo e a cor do que tá acontecendo com a gente. Não tenho certeza, mas acho que nós vamos pra Taíba, agora de noite. E se nós formos, eu faço um vlog lá, como é que vai ser. E já posto depois desse aqui. Então, é isso. Espero que você tenha gostado de passar essa semana com a gente. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.